Joguei, somente para ganhar e não para perder A vida é assim, cheia de rica Me estreia o tétodo, inventórias, valem diversos Assuntos relativos sobre mais uma questão Que tens a respeito, assim como ação Me estreia o tétodo, inventórias, valem diversos Assuntos relativos sobre mais uma questão Que tens a respeito, assim como ação Olha o bem, a cara Olha o bem